Olá, eu sou o Cacá e hoje é o vídeo comemorativo de 30 mil inscritos. Seguinte galera, hoje a gente está comemorando 30 mil inscritos, eu acho que esse vídeo vai bater na data certa, se eu não me engano, espero que sim. Se não chegou, vocês colaborem aí, se inscrevam para completar o número. E o seguinte, o que vai ter de presente para vocês e que também está sendo para o canal, é que nós fechamos uma parceria com a empresa Spumapaper do site www.spumapaper.com.br. O link deles está aí na descrição do vídeo, tá? O que eles vendem? Eles vendem justamente os foãs, os deprom, pluma, tudo nome diferente para as mesmas coisas. Justamente o que vocês me pediam tanto, onde é que eu compro isso? Onde é que eu compro isso? Cacá, não posso fazer, eu não acho isso na minha cidade. Agora não tem desculpa galera, esse site eles vendem o foã para qualquer lugar do Brasil, via correio, transportadora, o que for. Então você vai poder ter o seu foã aí na sua cidade, na sua casa entregue aí, no seu conforto aí, sem precisar sair e procurar, beleza? Eu estou indicando essa empresa porque eu entrei em contato com eles, nós estamos fechando uma parceria boa para o canal e para vocês também. E já de começo, em comemoração a parceria e os 30 mil inscritos, nós vamos ter um sorteio de várias chapas, eu vou montar um kit de chapas e vamos sortear esse kit para os inscritos que estão aqui no canal, estão acompanhando e que querem fazer o seu trabalho, beleza? Então é esse o presente que eu vou deixar para vocês, o vídeo onde eu vou explicar o sorteio certinho eu vou postar daqui a pouco, tá? Um outro dia. Vocês fiquem ligados aí que esse vídeo daqui a pouco aparece. E enquanto isso vocês vão ficando aí que eu recebi um kit da empresa, um kit mostrando cada tipo de material que eles trabalham. E eu recebi aqui, eu vou mostrar para vocês como é que chega o material, como é que vocês podem armazenar eles, o que que pode se fazer com eles e tal. Então fiquem ligados aí no vídeo que está chegando agora. Então galera, esse aqui foi o kit que eu recebi lá de espuma paper, vocês podem ver aqui, eu vou falar realmente as impressões que eu tive do material, tanto as coisas boas quanto ruins, então eu vou ser bem honesto com vocês, tá legal? Mas eu fiquei bastante impressionado aqui com a embalagem que eu recebi. Esse aqui é um kit de amostra que eles enviaram, tá? E olha só, a gente tem aqui a embalagem toda em papel pardo, um selo aqui dizendo frágil para tentar fazer com que os correios não judiem tanto da embalagem, porque eles não cuidam muito. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, todos os cantos ficaram bem protegidos, tá? Que o principal realmente são os cantos, porque os correios costumam machucar bastante os cantos das embalagens. E aí o que que eu fiz aqui, com uma chapa, esse pacote aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui do lado, o tamanho, ele tem 98 centímetros por 68, tá? Porque essas são as chapas de tamanho maior, assim. E o que acontece? Quando vocês receberem o material, quando vocês comprarem lá na empresa, através do site, porque eles vendem para todo o Brasil, então isso é muito bom, justamente para você que não tem esse tipo de material na sua cidade. Então você vai ter a comodidade de ir lá, comprar no site e receber em casa, tudo bem tranquilo. E o que eu fiquei impressionado é que, ó, a embalagem que foi feita, ó, a gente tem duas chapas de papelão. Então, eu abri aqui do lado, justamente para usar essa embalagem de depósito para as placas, tá? Eu recomendo que você faça isso também. Quando você receber, você só faz um corte lateral e mantém essa estrutura toda pronta para proteger as suas chapas, tá? Então, faz o corte aqui lateral. Aqui, ó, para vocês verem os cuidados, ó, eles usaram as próprias chapas de foã. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês. É a própria chapa de foã que está protegendo as chapas aqui. E essas chapas são bem mais duras, porque elas são revestidas por papel, então elas protegem bem melhor que uma chapa de papelão que costuma dobrar, tá? E aqui, justamente aqui nos cantos, aqui eu cheguei a partir, tá? Só que essa daqui era uma chapa única dobrada, então isso daqui fica quase impossível de os correios conseguirem amassar e destruir, tá? Então, aqui nós temos toda essa proteção aqui com o próprio foã. Na parte de cima nós temos duas chapas de papelão, que eu vou tirar aqui, ó, uma, ela já vem presa ao próprio foã. Vamos aproximar aqui, ó, bati na câmera, que beleza. Uma é presa no próprio foã, tá? E ainda tem uma segunda aqui que serve para proteger mais ainda, tá? Então tem uma chapa de papelão, mais uma, eu não vou tirar ela aqui para manter a minha caixa bem protegida. E aqui todas as chapas, tá? Uma coisa que acontece, que é natural também, de ter alguns amassadinhos assim na chapa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse canto aqui aconteceu de dar uma pequena amassada, tá? Porque um transporte é de uma cidade para outra, então isso acaba acontecendo. É claro que se houver um amasso grande e você perder uma quantidade grande da chapa, você pode entrar em contato lá com a empresa que eles já falaram que eles fazem a troca automaticamente para você, tá? Então você não precisa se preocupar em comprar e a chapa vir com defeito, tá bom? Olha só, essa daqui é um foã de 82 por 60, eu já deixei tudo anotado aqui para poder passar para vocês. Deixa eu deixar aqui tudo paradinho, senão a câmera não foca direito. E ela é revestida com papel. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco para vocês quais são as utilidades e tudo, e o que vai ser bom para vocês de ter essas chapas com acabamentos diferentes. Então essa daqui tem o revestimento de papel dos dois lados, tá? É uma chapa um pouco menor. Deixa eu botar aqui do lado. Aqui nós temos também a revestida de papel, mas só que com papel preto. Aqui, ó, o cantinho aqui deu uma amassadinha, tá? Eu, assim, esses pequenos amassadinhos eu acho totalmente tolerável, assim, de você não se preocupar porque isso é uma coisa fina, é frágil, então é muito difícil de você transportar sem causar nenhum tipo de problema, tá bom? Então, por isso que esse tipo de amassadinha aqui eu acho que não tem problema nenhum, tá? Não seria uma justificativa de eu ir lá, ligar para a empresa e pedir para trocar. Mas, no caso de grandes defeitos, é melhor trocar mesmo. Aqui uma chapa também revestida de papel, tá? Dos dois lados, revestido de preto. E o que acontece? Além de você já ter um acabamento pronto, Se você quer usar alguma chapa com a parte escura mesmo, ela já está pronta. E também, esse papel faz com que ela fique mais rígida, tá? Mais dura. Então, ela protege mais o que você quer fazer. Então, por exemplo, se você quer fazer algum trabalho onde vai usar... Você precisa usar uma chapa mais fina, mas só que a chapa mais fina é mais frágil, então você pede com o revestimento de papel que ela vai ficar mais rígida, tá bom? Porque, às vezes, você não pode usar uma chapa grossa que não vai servir para o seu projeto. Passamos aqui, ó. Aqui a gente também tem a outra chapa preta revestida com papel, só que essa é mais grossa, tá? É a de 5 milímetros. Aquelas outras até agora foram as de 3 milímetros. Aqui, novamente, um pequeno amasso nesse ponto aqui. E um segundo amasso aqui, tá? Esse tipo de perda não tem importância para mim, porque até você perde muito material quando faz o seu projeto, tá? Sempre tem alguma parte que vai jogar material fora, porque você cortou e ficou uma ponta meio inútil. Aqui, ó. Material papel preto dos dois lados, tá? E mais um fuã aqui dentro de 5 milímetros. Uma chapa reforçada muito boa. Aqui a mesma chapa reforçada com papel, tá? Mas amasso sempre nos mesmos lugares, porque provavelmente é onde o correio derrubou a caixa. Ela deve ter caído de quina. E aqui, de repente, ela caiu exatamente em cima de uma quina de uma outra caixa, tá? É meio que inevitável isso. Então a gente tem aqui, ó, papel dos dois lados, tá? Outra chapa reforçada, mas só com papel branco. E aqui as chapas que eu costumo usar já nos vídeos com vocês, tá? Essas daqui, elas já têm um acabamento muito liso, porque já é um papel. Então você não precisa se preocupar com o acabamento. Agora o que eu fiquei bastante impressionado com esse fuã da espuma paper, é que assim, eu já compro fuã há muito tempo, porque eu sou aeromodelista e tudo. Então eu já uso fuã há muito tempo. Todos os fuãs que eu comprei em lojas aqui em Florianópolis, eles têm o costume de estar com ondulações, nesse sentido aqui, tá? E também em barrigadas, assim, ó, envergadas, todas inclinadas, assim, que é quando a pessoa acondiciona a chapa de forma errada e ela fica torta, tá? Então eu sempre tive muito problema com isso, com empenamento da chapa, com as ondulações e também com a superfície, que muitas vezes, aqui pelo vídeo, a gente não deve estar vendo, mas depois eu vou mostrar em detalhe. Muitas vezes ela está com uma superfície grossa ou tem algumas marcas e tudo. E isso é muito ruim, principalmente para quem precisa, no nosso caso, vai fazer lá um boneco do Minecraft, vai ter um rasgo, vai ter um afundamento, vai ter alguma coisa estranha, alguma textura muito áspera, aí isso fica muito ruim. E essas chapas aqui foram as chapas de melhor acabamento que eu já vi de qualquer empresa que eu já tenha comprado. Então isso é um ponto muito positivo para a espuma paper, porque realmente eu nunca vi um acabamento tão bom assim. Você consegue ver que as chapas são completamente lisas. Eu passo o dedo aqui, ela tem quase um toque aveludado, assim, de tão macio que é, de tão liso que é, tá? Então é um material que eu recomendo muito dessa empresa, porque realmente eu fiquei impressionado com a qualidade das chapas. Essa daqui de 5mm, tá? E aqui a gente tem, eles me mandaram em maior quantidade, porque já mandaram um kit extra para mim, por causa da parceria, então eles já mandaram umas quantidades para o meu uso normal nos vídeos. E aqui também a chapa de foã normal de 3mm. Completamente lisa, sem nenhum empenamento, tá? nenhuma ondulação. A ondulação que tem é muito pouca e é provavelmente a marca da própria confecção da chapa. Então é, os únicos amassos que tem realmente são aqueles no canto e aqui na borda. Que provavelmente, aquela história lá do correio de ter danificado. Mas que não justifica nenhuma troca, porque é muito pouco. E aqui são as mesmas chapas, tá? Em maior quantidade. E o que eu tenho de notícia boa para vocês, é que a própria empresa, a Espuma Paper, pediu que eu fizesse um sorteio de um kit para vocês, tá? Então a empresa vai fornecer um kit, eu vou pedir para eles quais são os tipos de chapas para enviar para vocês. E a gente vai poder enviar um kit de graça aí para vocês, por sorteio, que é uma forma de comemoração da parceria entre a Espuma Paper e o KK Craft. E a gente vai ter esse sorteio em especial aí no canal, que já vai ser uma comemoração dos 30 mil inscritos, que nós já estamos chegando. Então vai ser uma comemoração dupla, tanto da parceria quanto dos 30 mil inscritos. E no final do vídeo, eu vou até fazer um outro vídeo explicando melhor esse sorteio, tá? Então vamos fazer os testes agora com alguns pedaços materiais e tintas e tudo mais. Então galera, eu deixei aqui já separado para vocês alguns testes que eu fiz, já para a gente acelerar o processo aí para vocês. E o seguinte, o que eu notei bastante diferença, o que a gente tem aqui, eu vou até repassar aqui, a gente tem o Foam comum, de uma outra marca que eu comprei aqui numa loja em Florianópolis, a chapa de Foam de 5 milímetros, também igualzinho, só que da espuma paper. Foam, deprom ou pluma é a mesma coisa, tá? É o mesmo nome diferente para as mesmas coisas. Aqui a gente tem o Foam coberto com papel coche preto dos dois lados e aqui a mesma coisa, Foam recoberto com papel branco coche dos dois lados, tá? O que nós temos aqui, de diferença direto já para a gente comparar marcas? Esse daqui, eu não sei que marca que é, é um material que chega aqui em Florianópolis, tá? O que eu notei de grande diferença é o seguinte, a chapa de Foam numa loja aqui em Florianópolis, e isso pode ser diferente na sua cidade, tá? Aqui em Florianópolis é um pouco difícil. Quando eu encontro, ela tem empenamento, ou seja, ela é um pouco empenada assim, ela tem ondulações, que é quando ela fica toda assim, ondulada, nela mesmo, além da ondulação, ela tem empenamento, que ela fica embarrigada. E também, às vezes, ela tem marcas de construção, assim, de produção. Aqui ela tem um, tá meio afundada aqui, como se tivesse amassado, assim. Além de, às vezes, alguns riscos, assim, como se tivesse passado uma caneta, tá afundado, às vezes, alguns furos e tal. E isso é um material que, pra mim, não é de qualidade, assim. Isso pode ser uma dificuldade só daqui de Floripa, tá? Na sua cidade pode ser bom. Isso eu não tenho como afirmar. E é um material que, que é, é meio ruim, assim, tanto pro tipo de artesanato que a gente faz, principalmente pra quem é do aeromodelismo, porque do aeromodelismo você precisa de um material muito liso, muito bem feito, senão, o seu avião não vai ficar legal, não vai ter uma aerodinâmica boa e vai estragar todo o seu trabalho, tá? O que eu notei de diferença é que é o seguinte, esse material que eu recebi da espuma paper, que é pra ser a mesma coisa desse que eu encontrei aqui em Floripa, ele tem uma qualidade muito superior, tá? E olha só, eu vou até falar antes, eu vou, tô fazendo um review aqui, né, de uma forma, é, bem honesta com vocês, porque eu não quero passar uma ideia errada, porque isso vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra empresa, então vai, vai sujar a imagem, tanto minha, quanto da empresa, tá? Então por isso que eu vou passar uma ideia bem clara e bem honesta do que eu estou recebendo aqui, tá galera? Então é o seguinte, o que eu notei de primeiro quando eu peguei o material é que ele tem uma textura aveludada, assim, macia, parece uma pele de pêssego, sabe? Não tanto quanto um pêssego, mas é como se ele tivesse, assim, pelinhos, assim, bem macio, bem suave, diferente dessa que eu encontro aqui em Florianópolis, que ela é um pouco mais, como se fosse uma lixazinha, tá? Ela é um pouco mais rústica, vamos dizer assim. E isso já foi um ponto bem agradável de se pegar na chapa. Depois que eu puxei ela da caixa, ela tinha pouquíssimas, assim, quase zero ondulação, porque você tem, você tem uma chapa muito grande e no processo de produção, às vezes, ela dá uma ondulada, assim, tá? Mas se na produção você cuidar disso, você consegue minimizar muito. Então é praticamente zero. O que eu vi foi mais uma marca da produção, assim mesmo, tá? Então ondulação pode considerar até zero. E a... O embarrigado, assim, também, cara, quase nada, assim, eu diria que foi... Se 100% ela é completamente curva, eu diria que ela tem 3% de ondulamento, ondulação. Por quê? É um material grande, então ele acaba se deformando, dependendo da forma como você faz de guardar ela, tá? Se você guardar... Se você compra a sua chapa e ela é completamente reta e você vai e guarda ela assim, ó, na parede, ela vai ondular nesse sentido, tá? Ela vai afundar pra lá. Então é por isso que é muito... A gente percebe que eles têm esse cuidado de não deixar a chapa ondular. E isso é muito bom. Principalmente pra qualquer tipo de trabalho. Porque no artesanato pode ficar torto, no aeromodelismo pode ficar torto e isso é terrível. Então aqui o que a gente tem também é esse daqui recoberto por papel, tá? A única diferença. Papel branco e papel preto, tá? E o que eu vejo de bastante diferente assim é que esse recoberto, mesmo ele sendo 3mm e esse daqui sendo 5mm, esse de 3mm, por ter essa cobertura de papel, ele é bem mais rígido. Porque é justamente as fibras do papel que seguram o foã, tá? Porque o foã é um plástico, então ele não tem fibra que sustente, que amarre o material. Então você consegue curvar ele. Esse aqui que tem o papel, ele não curva tanto, porque o papel tá dos dois lados segurando. Então se você precisa de um material fino, mas ao mesmo tempo resistente, eu recomendo essa cobertura com papel, tá bom? e se essa cobertura de papel, você, ah, eu preciso, é... pô, ah, Cacá, mas só tem o preto lá e eu precisava do branco, eu precisava fazer uma estrutura dentro de uma peça. Pensa bem, se você for fazer alguma estrutura e não vai ficar aparecendo, você pode usar tanto preto ou branco. Então, isso é uma vantagem também. Você pode usar um acabamento branco por fora e uma estrutura preta por dentro que vai ficar escondido. Isso é uma coisa muito boa e muito legal de conhecer esse material ao vivo que eu ainda não conhecia. Uma outra coisa, é... essa chapa aqui, eu fiz dois, três tipos de teste. Isso, exatamente. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu fiz a pintura com o pincel e a pintura com aerógrafo, tá? As mesmas coisas nos quatro modelos que estão aqui. O que eu notei de diferença aqui, ó, por exemplo, entre os dois modelos de cima, espuma, paper de baixo e outra marca, é que o da outra marca, ela fica com uma textura um pouco mais áspera, tá? Porque isso já deu pra notar pelo próprio toque. E o da espuma paper, ele fica um pouco mais liso, tá? E fica bem mais agradável. Então, ela já vem com acabamento melhor de superfície. Aí, é claro, se você, pô, Cacau, já tem uma chapa em casa e ela é meio áspera e tal. Pra você não, pra você poder aproveitar essa chapa, você faz o seguinte, você pega uma lixa 600, pega assim um pedaço de madeira, enrola a lixa pra ela ficar reta desse lado e vem e lixa a chapa, tá? Lixa em círculos, pra ela não ficar com marca. Se você lixar só pra um lado, ela vai ficar arriscada. E aí, você consegue dar esse acabamento mais aveludado. Mas, se você já consegue comprar aveludado ali pela espuma paper, é bem melhor do que ter esse trabalho de lixar. Tá bom? Sobre esse material aqui de papel, o que eu, o Foam, recoberto com papel, o que eu achei muito positivo em relação a ele, é que, além dessa estrutura forte, como é papel que tem em cima, você consegue usar, é, aqui, ó, canetinha, canetinha normal, consegue usar lápis de cor, gizceira, por exemplo, consegue usar esses marcadores aqui, ó, prismacola, isso daqui é pra quem é mais do designer, tá? Quem assiste lá o overhauling e tem o chip fuse, ele usa esse tipo de marcador aqui pra fazer os desenhos de carro dele, tá? Isso é um material mais pra quem trabalha na área mesmo, porque consegue dar uma cobertura melhor. Então, olha só, a gente consegue pintar na boa, então você consegue escrever, consegue desenhar, é, qualquer tipo de, de coisa que você quer fazer em cima de papel, ele vai aceitar, porque ele é papel. E no caso do preto aqui, ó, por exemplo, a pintura em cor, em cor assim, clara, ele não, não pega muito bem, porque ele vai mostrar o fundo preto de baixo. Mas ele é excelente pra você fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, você pode pegar um, um lápis de cor aqui, ó, branco, e riscar em cima que ele aceita bem, aqui, ó, vamos pôr uma orelhinha aqui, e uma orelhinha aqui, e um cabelo aqui, ó, Bart Simpson. Tá vendo? Ele aceita o desenho legal, então você consegue fazer um desenho em negativo, e isso é muito positivo, acho muito legal. E além de você, se você já vai fazer, putz, eu vou fazer, tipo, a logomarca lá do Assassin's Creed que eu fiz agora, há pouco tempo, no vídeo anterior. Se você quiser em preto, você já recorta em preto, e já tá excelente, o acabamento tá perfeito, já tá um, ó, você olhar aqui desse lado, ele é totalmente preto. Você só vai precisar, na borda, dar uma pintadinha de preto aqui pra ficar escondido. Mas se não se incomodar com isso, é só recortar, cara, olha só, tá perfeito. Beleza? Ó, isso daqui é o que eu tenho pra falar do material, tá? Na descrição eu vou colocar tanto o link da empresa, quanto o link de algumas, de alguns tipos de chapa, e o que tipo de chapa que eu utilizo com mais frequência, tá? Incluo, mas, apesar de que eu vou usar mais dessas chapas aqui, que eu tô curtindo bastante esse acabamento muito mais liso, cara, porque qualquer, qualquer mesmo, a própria espuma paper aqui, ó, mesmo sendo avelodado, ele tem a textura do plástico, ele é um pouco, um pouquinho áspero, né? Mas, com esse acabamento de papel, ele é completamente liso, é como se você colocasse papel em cima. Então, passe o dedo em cima de um papel que você vai ver que ele é completamente liso. Quanto ao material, é isso que eu tenho pra falar aqui pra vocês, galera. Então, galera, isso daí é a apresentação da nova parceria do Kaká, com a empresa Espuma Paper, espumapaper.com.br, você visita lá, se você tem dificuldade em encontrar na sua cidade, o Foran, agora não tem mais desculpa, isso foi uma parceria que eu procurei há bastante tempo, porque eu vi que muita gente tinha dificuldade de encontrar Foran na sua cidade. Quando eu digo Foran, é Foran Deprom ou Pluma, que é tudo a mesma coisa. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar essa empresa, essa empresa que entrega em todo o Brasil, e pelo material que eu recebi aqui, vocês viram, é um material de qualidade, eles são responsáveis em enviar o material, tá? Então, eu aconselho muito a vocês, se vocês comprarem, tiver alguma dificuldade, algum problema, vocês entram em contato lá com a empresa, a empresa, se você chegar a alguma chapa estragada ou qualquer coisa desse tipo, entre em contato com eles lá, que eles vão trocar o material. Se você tiver algum problema, não conseguir resolver por lá, entra em contato comigo, que eu vou conversar com eles e a gente tentar chegar a um acordo, tá bom? Mas eu acredito que você não terá nenhum tipo de problema. Eu entrei em contato com a empresa, o pessoal lá, tudo gente fina, tudo legal, mandaram o material tudo na boa, então eu acredito que é uma ótima oportunidade para você comprar o seu fuan sem sair de casa, sem se preocupar com isso. O material vai ser entregue aí na sua casa, direto, por correio, tá bom? Então, eu agradeço aqui, galera, a presença de vocês, eu estou bastante feliz com essa parceria, eu estou falando novamente isso, porque eu realmente achei uma parceria muito boa, porque contribui muito com o meu trabalho, vocês vão ter acesso a esse material, que tinha tanta... me preocupava muito de vocês não conseguirem achar o material e agora vocês vão achar de certeza. Valeu, galera, então eu agradeço a presença de vocês, se vocês gostaram do vídeo, cliquem aí no gostei, adicionem os favoritos, que essa é uma pequena ajuda de vocês, mas que ajuda muito o canal, ajuda a divulgação, mais pessoas conhecerem e eu fico, quanto mais gente tiver no canal, mais feliz eu fico, que é muito bom para mim, para o crescimento do canal e tudo mais. Então, galera, se você acabou de chegar, se inscreva, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Dá tchau aí, que eu tô com. Tchau, tchau.